Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje resolvi gravar um vlog do meu dia. Hoje é quarta-feira. Eu tô trabalhando essa semana em home office, então vou mostrar pra vocês como que tá sendo, assim, um pouquinho da minha rotina, né? Não sei o que eu vou fazer no dia de hoje, além de trabalhar, é claro. Então, vou filmar um pouquinho pra vocês. Quem tá aqui na aromão comigo é minha avó e minha tia, né? Então, eu fico tranquila, né? Porque elas me ajudam fazendo comida, fazendo as coisas. E vou mostrar um pouquinho de como que tá sendo a minha rotina quando eu tô em home office. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E é isso. Espero muito que vocês acompanhem aí meu dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, agora eu vou lavar meu rosto. Já mostrei em outros vlogs. Eu usei esse sabonete aqui da Actin Ignore Minha Unha. Já lavei. Já molhei meu rosto. Vou usar essa esponjinha. Vem cá. Aqui atrás pra vocês conseguirem me enxergar direito. Eu vou tomar banho depois do almoço. Porque quando eu acordo na correria, eu gosto de acordar e tomar banho. Só que eu tô numa fase que eu tô com muito sono, né? Possivelmente por conta da minha anemia. Aí eu prefiro dormir bem, né? Acordar 8 horas com calma e trabalhar, começar a trabalhar. Aí eu vou, só lavo meu rosto rapidinho, faço essas coisinhas básicas, né? E depois no almoço eu tomo banho. Eu tomo banho caprichado, entendeu? Eu lavo meu cabelo. Hoje eu vou lavar meu cabelo. Porque ele não tá bom, não tá legal. E quando acabar meu expediente, que é assim, né, gente? Trabalho em casa, mas tem hora pra tudo, né? Eu vou ver se eu lavo meu banheiro. Que já tem um tempinho bom que eu não lavo. Isso é suíte. E eu gosto sempre de banheiro cheirinho, com cheirinho de cloro, sabe? Eu sou meio chata com o negócio de limpeza. Aí é isso. Ontem eu fiz uma máscara de argila, até postei nos stories. Então se você não me segue, anota aí, ó. Segue essa dica aí, em arroba taimafra1. Vou colocar o arroba aqui embaixo. Eu tô sempre postando minha vida, sabe? Sempre postando as coisinhas lá no Instagram, nos stories. Então é isso. Agora eu vou tirar esse sabonete. Não, não vou esfoliar meu rosto hoje, porque ontem eu passei argila. Então é só lavar e hidratar. Agora eu vou secar. Vou passar um hidratante no meu rosto e continuar os trabalhos. Aí, gente, eu vou usar esse hidratante aqui da Mary Kay. Só pra dar uma hidratadinha de leve na pele, eu passo bem pouquinho. Porque não é porque a pele é oleosa que não precisa de hidratação, né? Aí eu passo. Aí eu consigo já trabalhar em paz. Aí hoje eu vou ver se eu lavo meu banheiro, como eu tava dizendo. Eu acho que eu vou tirar a roupa de cama branca e vou lavar essas toalhas brancas. Tudo que é branco aqui em casa. Aí eu arrumei de qualquer jeito aqui por conta disso. que eu pretendo fazer isso. Gente, essa aqui é a gambiarra pra eu poder trabalhar, né? Porque esse computador não é meu, né, gente? Então coloquei uma mesa aqui embaixo. E é isso. Vou tomar café agora. E é isso. Então, gente, já tô aqui com o moçoquinho verde. Esperando aqui pra trabalhar. Tem um copinho de água aqui do lado. Minhas coisitas anotadas. Seu lado de trabalho, enfim. Mais um dia de luta. Gente, o bom de trabalhar em home office é que a gente pode trabalhar assim, ó. Largado, sem maquiagem, cabelo meio zonhado. Tudo de qualquer jeito, né? Não tem aquela preocupação, né? Com a imagem. Você não só tem que estar trabalhando. Então, estou aqui largado. Meu cabelo está uó. Que eu só lavei, fui dormir com ele molhado ontem e ontem. E é isso. Começar aqui. Gente, esse suco fica maravilhoso. Não fica com gosto forte da couve. Coloco uma couvezinha só, grande, né? Duas laranjas, um pouquinho de água. E umas três, quatro gotinhas de adoçante. Fica perfeito. É muito bom, né? Para quem está com a imunidade baixa. No meu caso, estou tomando porque eu estou com anemia. Estou com falta de ferro. Então, assim, eu estou comendo um pouquinho mais saudável aí esses últimos dias. Para ver se eu melhoro. Mas é muito bom. Gente, já tomei suco. Agora estou tomando um cafezinho. Para dar um gás. Enquanto estou trabalhando aqui, tá? Não vou filmar aqui a parte de cima, né? Que são coisas realmente bem pessoais. Mas agora estou tomando um cafezinho bem gostoso, né? Agora eu vou tomar um banho, gente. Porque eu mereço. A água aqui demora um pouquinho para esquentar. Agora que começou. Tomar um banhinho para poder dar mais uma acordada para continuar trabalhando. Aí eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo que está uó. Já almocei. Minha avó fez uma sopinha de legumes maravilhosa. E é isso. Vou tomar um banho aqui. Daqui a pouco eu vou. Vou mostrar para vocês o almoço que a minha avó fez, olha. Eu fiz um sopão. Agora não está nem tão bonito, né? Mas com bastante legumes, verduras. Bem forte, como ela disse. E agora eu já vou até para a sobremesa, olha. Boiabada com queijo. Queijo com boiabada. Quem mais ama? Gente, agora eu estou aqui tomando meu cafezinho na minha xícarazinha linda. E eu estou viciada em café também. É uma coisa que eu não deveria estar viciada, porque amarelo os dentes, né? Mas trabalhando em casa a gente toma bastante café. E eu estou assim, gente. Com meu cabelo, ó. Acabei de lavar. Acabei de lavar não. Tomei banho naquela hora. Lavei ele. Ainda está meio úmido até. Mas não estou fazendo chapim em casa. Não estou fazendo nada. Estou assim, ficando bem largada, ó. Bem, tipo, de qualquer jeito. E olha que bonitinho, gente. Coloquei uma rede aqui em casa. Está um clima, assim, bem gostoso. Adoro essa paz, essa tranquilidade, sabe? Ai, que delícia. Aí eu acho que agora eu vou trocar de roupa. E vou ver se eu faço uma caminhada aqui no condomínio. Estou pensando se eu faço uma caminhada, uma corridinha. Estou vendo se eu tomo coragem. E para quem estava com saudade da Leona, ela está aqui. O tempo, ó, já está bem escuro, ó. Olha a lua ali. Minha redinha. Ignorem a bagunça, tá, gente? Vida real. E Leona está aqui, né, filha? Leona? Coisa linda. Está comendo mosquito? Você está com fome? Coisa linda. Vamos na rua? Falar em rua, ela rapidinho fica animada. Vamos na rua? Fala, o que você quer? Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe, filha. Vem, mamãe, filha. Uma preguiça. Ok, ó. Ó o charme. Ó o charminho de mamãe. Ó o charminho. Coisa linda. Coisa linda. Ela traz os mosquitos. Chega essa hora, gente. Casa com grama é uma benção com a questão de mosquito. Enfim, vou terminar de tomar meu café depois a gente conversa mais. Tchau, tchau. Gente, eu confesso que agora Eu ia fazer uma caminhada Ia correr um pouquinho Mas me deu uma preguiça muito grande Aqui que eu vou fazer Vou comer de novo Porque a gente em casa só come Esse vídeo é só comilança Toda hora eu tô filmando comendo Mas eu vou comer alguma coisa Porque eu não tô comendo coisa muito pesada Então acaba que me dá fome toda hora Aí eu vou comer alguma coisinha E vou ver se eu assisto um filmezinho Então assim, não vou fazer atividade nenhuma Gente, eu vou tentar fazer uma pipoca aqui de panela Direto na margarina Vamos ver se vai dar certo Eu vou pegar bastante mangarina Eu vou pegar bastante mangarina Vamos ver se vai dar certo Começou a estourar, hein? Nem que essa quantidade vai ser Se eu vou fazer mais, né? Mas eu prefiro pipoca assim Do que pipoca de micro-ondas Eu acho mais gostosa, hein? Agora eu vou comer uma pipoquinha De unicórnio Bem adulta, né? Aqui tá meu suquinho E cadê o controle da TV? Ignorem a baguncinha aqui do quarto Não, a senhora não vai pra varanda Tô com... Ah, tô comendo doida Vou assistir Um Netflix Vamos ver o que tem de bom Um paradismo dos olhos É o inferno da alma Portanto,, devem ter importado Escutami bem É o momento de não pensamento Mober a fazer mais É o inferno da alma Acabora de suas responsabilidades Gente, vou me despedir de vocês Vou assistir um filminho aqui Tô aqui comendo minha pipoquinha, como vocês estão vendo Eu ia fazer algumas coisas hoje, como lavar banheiro Como fazer exercício, mas não sei, animei Tem dia que a gente também pretende fazer um monte de coisa e nada flui Mas trabalhei, fiz minhas coisas Comi razoavelmente saudável E é isso, agora eu vou assistir uma série, um filme Eu espero muito que vocês gostem, né? Espero que vocês tenham ficado felizes com a minha volta aqui pro YouTube É que eu tenho bastante tempo que eu não gravo vídeo Mas faz parte, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo Deixa seu like, se inscreve no canal E é isso Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau, tchau!